A presidência do Estevam do Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita aos senhores deputados que a subscreva. Passamos à primeira fase da ordem do dia, projeto de lei 5.456 de 2018, em primeiro turno. Antes da apreciação desse projeto, sobre a mesa, requerimento para retirar de pauta o projeto 3648-2016, de minha autoria. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.456 de 2018, sobre a mesa também. A sessão está suspensa por três minutos. Também o projeto de lei 5.457 de 2018, que cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social, FEFES, ambos apreciados na reunião extraordinária de ontem. Projeto de lei complementar 80 de 2018, em primeiro turno. Altera a lei complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. De autoria do Tribunal de Contas. Relator, deputado Leonidio Bolsas. A proposição e análise pretende, em síntese, alterar a lei complementar nº 102, de janeiro de 2008, dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outra providência. As modificações dizem prever expressamente que os conselheiros substitutos possuam a sendo permanente no pleno, cabendo-lhes presidir a instrução de processo de competência desse órgão colegiado, que lhes forem distribuídos, e relatá-los com proposta de voto, da mesma forma que ocorre atualmente nas câmaras. Propor a supressão do inciso 5º do artigo 27, haja visto que os conselheiros substitutos não emitem parecer nem nos processos de prestação de contas do governador, nem nos processos de consulta. E adequar a redação do inciso 6º do artigo 27, para deixar claro que os conselheiros substitutos poderão desempenhar outras atribuições por determinação do Presidente do Tribunal ou do Pleno, desde que essas atribuições sejam compatíveis com o cargo que ocupam. Na exposição de motivos que acompanham a proposição, o Presidente do Tribunal de Contas assevera que a modificação contribuirá sobremaneira para a celeridade processual e aumenta a produtividade do Tribunal de Contas, uma vez que os conselheiros substitutos passarão a relatar processos de todas as naturezas, inclusivos de competência do Pleno, propiciando entregas mais tempestivas para a sociedade, em observância do princípio de duração razoável do processo, bem como exercício de controle externo mais eficiente, eficaz e efetivo. Primeiramente, como se destaca, o projeto observa a regra da iniciativa legislativa. O artigo 73 da Constituição da República, ao tratar do Tribunal de Contas da União, dispõe separar, quarto, que o auditor, quando é substituição ao ministro, terá as mesmas garantias e impedimento do titular, quando exercício demais atribuições da justificatura, juízo do Tribunal Regional Federal. Concluo, portanto, que o auditor Tribunal de Contas foram conferidos constitucionalmente duas funções, uma ordinária, que consiste na instrução de processo de fiscalização, exercício da justificatura de contas, e outra extraordinária, que consiste em substituir o conselheiro, assumindo suas prerrogativas. Extraz, que a propósito de ampliação dos competentes conselheiros substitutos do Tribunal de Contas, de modo a lhes conferir assento permanente no pleno e relatoria, e instrução dos processos lhe foram distribuídos, se mostra compatível com a sua função judicante, de natureza deliberativa, garantida constitucionalmente e se assemelha ao tratamento dado aos auditores no âmbito do Tribunal de Contas da União. Em face do exposto, concluímos pela Constitucionalidade, Juricidade e Legalidade e Projeto de Lei Complementar no 80 de 2018. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, chegando ao final do ano, como eu já estou aqui no vigésimo ano de mandato nesta Casa, a gente vai percebendo que Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, vão encaminhando uma série de projetos para esta Casa e que nós, deputado Tadeu Leite, precisamos ficar mais atentos. E eu queria até aproveitar o momento, fazer um apelo ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente tenha um zelo maior agora, nessa virada de ano. Nós estamos com os servidores públicos do Executivo há quatro anos sem reposição de perda inflacionária, quatro anos amargando. Nós não temos, presidente, nós não temos ainda uma posição do governador em relação ao pagamento do 13º salário dos servidores. Nós não temos até hoje. Nós não temos ainda, presidente, uma sinalização do governador em relação aos prefeitos. Os prefeitos estão aí acampados, estão acampados na porta da Assembleia, porque hoje temos uma dívida em torno de praticamente 11 bilhões de reais em relação aos municípios. Olha, e eu fico com muita vontade para falar sobre esse tema dos municípios. E por que, deputado Tadeu Leite? Eu não tenho nenhum prefeito, nenhum prefeito. Eu fui reeleito agora para o sexto mandato consecutivo, com 123.648 votos, sem nenhum prefeito. Eu não tenho nenhum prefeito na minha base. Nenhum. O único que eu achei que tinha, não apoiou. O único que eu achei que tinha, que era o prefeito de Tupaciguara, inclusive é tenente da reserva da Polícia Militar, não me apoiou. Então, não tem nenhum prefeito. Mas nós estamos aí fora, debaixo de chuva, com os prefeitos solicitando. Nós estamos com os servidores públicos, volto a repetir, quatro anos sem reposição de perda inflacionária. Eu gostaria até depois de pedir a nossa consultoria aqui da comissão, que contactasse com a consultoria da comissão de fiscalização financeira e orçamentária, para que possa nos ajudar aí, quem sabe até ainda no final dessa reunião, consultar o pessoal nosso da fiscalização, os consultores aqui, a assessoria da comissão, para saber qual que é a reposição da perda inflacionária que está acumulada de 2015 a 2018. Só para a gente ter um dado. O último dado que eu obtive era da ordem de 21%. O último dado que eu tive, sem contar o ano de 2018. E há uma preocupação cada vez maior. Agora, deputado Leonidio, na semana passada, estivemos aqui juntos, o deputado Elita Arquínio presidia a sessão, chegamos a um consenso, o deputado Tadeu Leite estava aqui também, retiramos o projeto da Defensoria Pública da pauta. E aqui, por muita insistência de um colega deputado, o defensor-geral pediu uma agenda no nosso gabinete, vou atendê-la amanhã no meu gabinete, atender como a gente atende qualquer pessoa, por uma questão de educação, uma questão de respeito, uma relação institucional do Legislativo com a Defensoria Pública. Mas não vai ter argumento que ele vai me convencer a mudar de ideia. O defensor público hoje, inicial de carreira, ganha quase R$ 23 mil. O defensor-geral hoje ganha R$ 29 mil. E aí, presidente, querem mais 8%. Só que a Defensoria, depois nós fomos aqui conversar com os nossos consultores da comissão, a Defensoria Pública é um órgão do Poder Executivo. Foi essa a consulta não, viu, gente? Isso aí é... Mas ela hoje é o seguinte, ela tem competência para encaminhar projeto de lei para a Assembleia, mas não tem a responsabilidade fiscal. Está no limbo. Está bom demais, dá conta. Posso mandar um projeto pedindo aumento, pedindo aumento de despesas, como está passando aí. Passou agora. nova dotação orçamentária. Uma pena que eu estava lá na Comissão de Segurança Pública ontem, e que tinha mais de 20 convidados na comissão, eu não poderia sair de lá como presidente da comissão. Eu tinha a obrigação de permanecer na Comissão de Segurança Pública. Mas passou ontem nova pedido de dotação orçamentária. A Assembleia tem quatro anos, neste mandato, que não pediu nova dotação orçamentária. Por quê? Porque o presidente da Assembleia, vislumbrando que seria um mandato difícil, tomou providências internas, inclusive sob crítica forte desse deputado, cortou a viagem dos deputados para o interior do Estado com a utilização de aeronaves, e eu me senti, eu diria, amputado das minhas atribuições, tolido, amputado das minhas atribuições de levar a Comissão de Segurança Pública para o interior do Estado, onde a modalidade criminosa chamada Novo Cangaço chegou a cercar até o batalhão de Uberaba, até o batalhão de Uberaba, esse sitiaro, eu não pude levar a comissão. Por quê? Olha, só pode levar duas vezes. Por ano. Aí você tinha que escolher entre mais de 30, 40 requerimentos, qual que você ia atender. Então a Assembleia fez isso. Mas a gente não vê, presidente, não vê, deputado João Magalhães, V. Exª, às vezes, é muito bonzinho, lá na administração pública, com esses órgãos e poderes, a gente não vê nenhum passo, nenhuma medida, nenhum anúncio, nem anúncio, do Tribunal de Contas, que para mim é Tribunal de Fase de Contas, fiscaliza ninguém, só fiscaliza o prefeito pequenininho lá no interior, o pobre coitado do prefeito, que mal, mal tem dinheiro para contratar uma assessoria jurídica competente, no Tribunal de Fase de Contas, ninguém vê nada do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, ninguém vê nada desse pessoal, nenhuma manifestação de falar assim, vou cortar a despesa daqui, vou economizar aqui, vou fazer aqui. Só vê uma goela deste tamanho para pedir mais e mais e mais e mais dinheiro. Então, presidente, eu quero fazer um apelo à V. Exª, até para a gente não ficar aqui falando isso, ou da tribuna da Assembleia. Nós também temos responsabilidade, os deputados têm responsabilidade de também aprender a dizer não, não é tudo sim, não, não é tudo sim, nós temos que aprender a dizer não para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, que daqui a pouco está querendo passar aqui um projeto de lei para a área da saúde deles, para passar para o Poder vender férias, que aí daqui a pouco aparece um contra-cheque lá de R$ 500 mil. Mas R$ 500 mil, o que foi? Não, passou pela Assembleia. Passou pela Assembleia. R$ 500 mil, como foi o contra-cheque do juiz, nesse mês, aliás, deste ano, de julho. Por quê? Porque a Assembleia não comeu voto. Permitiu que vendesse as férias. Eu tenho uma PEC aqui, presidente, se eu não estou equivocado, é a PEC 14. O que prevê a PEC 14? Ela prevê, doutor Eustáquio, que o servidor público que tenha férias, férias, que ele não gozou, que ele pode receber espécie, que ele possa utilizar para quitar ou amortizar sal do devedor, junto ao sistema financiar de habitação. Ninguém aprova. Ah, é do judiciário? Aí corre a prova. É do Ministério Público? Corre a prova. Aí a prova é tudo rápido. Aí o pobre, coitado, o servidor, que poderia pegar cinco meses de férias-prêmio, dez meses de férias-prêmio, fala assim, olha, eu tenho uma dívida de um apartamento que eu comprei, que eu devo lá 20 mil, 30 mil, 50 mil, que eu posso amortizar, não é para pegar o dinheiro, não. Não é para botar o dinheiro no bolso, não. Porque a lei, a proposta não prevê isso. E eu estou, inclusive, trabalhando, deputado Tadeu Leite, com a excelência que é líder aqui na casa, fazendo um apelo ao presidente para pautar essa PEC, para que o servidor possa utilizar para amortecer sal do devedor junto ao sistema financiar de habitação. Mas aí não, para os donos dos poderes, podem tudo. Podem tudo. Judiciário pode tudo, Ministério Público pode tudo, Tribunal de Faz de Conta pode tudo, Faz de Conta, só fiscaliza o prefeitinho lá de Serra da Saudade, 800 moradores, de Mamonas, Gameleiras, São João do Paraíso, deputado Tadeu Leite conhece bem essa região, Espinosa, Porteirinha, Nova Porteirinha, ali sim, prefeito humilde, não tem um advogado, uma banca de advogado poderosa, não tem procurador que recebe os tubos do dinheiro para poder fazer, não, aqui está tudo certo, aí o prefeito fica lá, aí esses calezas. Está igualzinho o Ministério Público, denunciando prefeito e vereador por causa de diária, quando deslocava para vir aqui, e eles mesmos recebendo diária para ir em contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, e enchendo o bolso de diária, aqui na região metropolitana. Contagem aqui é 14 quilômetros Belo Horizonte, o Ministério Público embolsando 4 mil, 5 mil de diária. Um dia eu fiz uma crítica dura aqui, o procurador-geral de Justiça, Carlos André, falou, não, deputado, o senhor tem razão, nós vamos mudar a resolução. Olha, você vê, resolução ainda. Nem lei não é. Resolução. Então, presidente, nós precisamos ter mais coragem. E o melhor momento de coragem de um parlamentar é entre um mandato e outro, viu, deputado Tadeu Leite? Se eu não estou equivocado, todos esses deputados que estão sentados aqui estão reeleitos. Nós não terminamos esse mandato ainda e estamos eleitos para o próximo. Todos nós aqui. é hora de dizer não para esse pessoal. É hora de mandar recado, doutor Alita Arquini, e dizer que os próximos quatro anos serão muito duros e que precisaremos de ajustes. Olha, talvez não tenha nenhum deputado aqui nessa casa que durante a campanha de segundo turno tenha feito tanta oposição ao candidato eleito, Romeu Zema. Eu fui o deputado que mais fez oposição aqui e mais embates, obviamente, exaltando as qualidades do professor Anastasia que sem dúvida nenhuma era o mais competente para assumir. Mas naquilo que o candidato, que o governador eleito, Romeu Zema, encaminhar a essa casa para cortar privilégios, mordomias, ele terá esse deputado na frente ajudando a aprovação dos projetos, das emendas à Constituição, porque nós precisamos fazer isso. É preciso dizer não. O Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o que tem de penduricário não é brincadeira. Tem deputado aqui que tem medo de falar isso. Tem que ter medo de falar isso não, hein? Dá uma olhada nos penduricários deles. A Assembleia tinha, cortou, desde agosto de 2001, cortou. O que tinha aqui foi cortado. Aqui, presidente de comissão, tinha um tanto a mais, Luiz Tadeu. Quem era presidente de comissão ganhava um pouco a mais. Quem era líder ganhava um pouco a mais. Acabou tudo. Presidente da Assembleia ganha 25.322 de salário. Todos os demais deputados. O defensor público-geral ganha 29. Quer mais? Quer quase 31. Virou bagunça. Então, se nós aqui não fizermos a nossa parte, presidente, nós mesmos vamos ser chamados à responsabilidade. O ano que vem, o que vai ter de servidor aqui, na porta dessa casa, ilhão dessa casa, prefeito, vereadores. Então, nós temos que começar. E agora? Não vão deixar essas armas, esse monte de bomba, não? Porque o deputado João Magalhães aqui, e vossa excelência, Tadeu Leite, fizeram isso aqui para ajudar o governo Pimentel. E eu sou testemunha. E ajudamos. E nós, da oposição, mesmo na oposição, votamos e aprovamos os principais projetos. Conseguiu resolver? Não. O buraco está aí. Então, se a gente não fizer, dizer não, nós não vamos conseguir equacionar nada no Estado de Minas Gerais. Mas o não que eu estou dizendo, tem que começar da elite do serviço público. E a elite do serviço público chama juízes, desembargadores, promotores, procuradores, defensores públicos, conselheiros do Tribunal de Contas, essa elite. Então, presidente, eu queria só fazer essa breve explanação para poder pedir vista nesse projeto e dizer ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e ao Judiciário que antes de mandar projeto para essa casa, é bom eles começarem a fazer dever de casa, começar a fazer economia e mostrar para a população que está fazendo e dar ampla publicidade que está cortando gordomia. Peço vista à matéria, presidente. É regimental. Vista concedida. Projeto de Lei 3.082, 2015, acrescenta incisos ao artigo 5º da Lei 15.082, de 27 de abril de 2004, dispõe sobre rios de preservação permanente e da outras providências. De autoria, deputado doutor Jean Freire, relator, deputado Leônio de Bolsa, e o nosso parecer é pela condicionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Em discussão. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade. Vista, o pedido de vista regimental está concedido à vista. Projeto de Lei 3.204, 2016, em primeiro turno, que altera as leis nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, 16.318, de 11 de agosto de 2006, e 20.824, de 31 de julho de 2013. De autoria, do deputado Fábio Avelar, relator, do deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, redistribua a matéria ao deputado doutor Elita Aquini, indaga o mês se está em condições de emitir seu parecer. de autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe altera as leis 15.457, e 20.824, de 31 de julho de 2013, publicado, depois, bom, fundamentação. A proposição, em análise, modifica o artigo 4º da Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual do desporto, de modo a estabelecer diretrizes para o incentivo ao esporte amador em Minas Gerais. Segundo consta na justificação do projeto, o autor apresentou a proposição com vistas a incentivar a prática esportiva amadora, modificando, assim, a Lei nº 15.457, que institui a política estadual de desporto, com o intuito de estabelecer diretrizes de atuação do poder público para o fomento ao esporte não profissional. Com relação à repartição constitucional de competência, ressaltamos que o tema do desporto está relacionado no inciso 9º do artigo 24 da Constituição da República como competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado as normas suplementares à legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. não há reserva de competência. Em seu artigo 217, a Carta Magna estabelece ainda que é dever do Estado fomentar práticas esportivas. Por esses motivos, constatamos a relevância dada ao desporto pelos textos da Constituição da República e do Estado. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de número 3.204, barra 2016. Portanto, somos favoráveis ao relatório do projeto de lei como relator. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprovam o projeto para aparecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.309, 2016, em primeiro turno, que institui o Circuito Estadual Turístico das Confecções e Indústrias de Calçado de Minas Gerais. De autoria do deputado Fábio Avelar Oliveira, relator, deputado Cristiano Silveira, na sua ausência, redistribua a matéria ao deputado doutor Elita Arquínio e indaga o mestre que está em condições de emitir seu parecer. De autoria do deputado Fábio Avelar Oliveira, proposição em equipe, institui o Circuito Turístico das Confecções e Indústrias de Calçado de Minas Gerais. O projeto sobre a ANASA institui o Circuito Turístico das Confecções e Indústrias de Calçado de Minas Gerais para tanto estabelece os objetivos que deverão ser perseguidos para a implantação do referido polo e, entre outras medidas relacionadas à sua gestão, atribui competência ao poder executivo. Entretanto, recentemente, esta comissão, não, feito esse breve resumo de proposição, cumpre ressaltar que a matéria já foi submetida ao crivo desta Comissão de Constituição e Justiça, quando da tramitação do projeto de lei nº 3.510, na legislatura anterior, oportunidade em que recebeu o parecer pela condicionalidade, legalidade e juridicidade. Entretanto, recentemente, esta comissão alterou o seu posicionamento acerca da matéria quando analisou o projeto de lei nº 2.888, 2015, que cria o polo de desenvolvimento e incentiva à cultura da banana na região centro-leste do Estado. Na oportunidade, o relator, deputado Bonifácio Mourão, asseverou que, ao propor tais medidas, o projeto contraria a ordem jurídica constitucional vigente, com efeito, invade a seara privativa do Executivo. Ademais, a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 16, estabelece que a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta em aumento de despesa, deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes. Determina também que a despesa pretendida seja objeto de dotação específica e suficiente ou abrangida por crédito genérico com previsão na lei orçamentária. Enfim, acrescente-se ao exposto que a Constituição da República, no título da Ordem Econômica e Financeira, trata da temática constante no bojo da proposição em seu artigo 180, segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, promoverão incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Por seu turno, a Constituição Mineira estabelece ao artigo 242 que o Estado apoiará, incentivará o turismo como atividade econômica, reconhecendo-o como forma de promoção de desenvolvimento social e cultural. Além disso, no artigo 243 do mesmo diploma, estipula as diretrizes e ações que deverão ser observadas pelo Estado, juntamente com o órgão colegiado representativo do segmento do setor na definição da política estadual de turismo. No plano estadual, foi instituído pela Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, o Plano Mineiro de Turismo, que deve ser elaborado em consonância com os objetivos, as diretrizes e as estratégias estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, com o objetivo de definir e orientar a implementação da política estadual para o setor. É importante registrarmos que, para participar da política de turismo do Governo do Estado, o Circuito Turístico deverá possuir o certificado de reconhecimento que será fornecido pela Secretaria de Estado de Turismo, Setur, através da Empresa Mineira de Turismo. Diante do que expusemos em conformidade com a justificativa apresentada pelo deputado proponente, verifica-se que o objetivo principal da proposição é fomentar o turismo de negócios e de lazer nos municípios referenciados, de modo a viabilizar a implantação de programas públicos e privados. Contudo, desnecessário se faz reconhecer por leis específicas determinadas localidades como circuito turístico, considerando que procedimento se faz na via administrativa mediante o fornecimento do certificado de reconhecimento pela Secretaria do Estado do Turismo. São essas coisas as razões pela qual julgamos que a proposição em estudo não deve prosperar. Diante do exposto, concluímos pela antijuricidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.309, barra 2016, conforme a fundamentação aqui já relatada. Somos, então, contrários ao prosseguimento dessa proposta e ela é antijurídica, inconstitucional e ilegal. Esse é o nosso relatório. Em discussão. Em votação, parecer, senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.626, 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade e disponibilização de funcionários fluentes na língua brasileira de sinais, livres nos centros de compras no Estado. De autoria, deputado Fábio Avelar Oliveira, relator, deputado Tadeu Martins Leite. Com a palavra, o relator. Presidente, esse projeto, o deputado Fábio Avelar, ele estabelece que os centros de compras do Estado exporão de funcionários fluentes na língua brasileira de sinais. Entre outros argumentos, presidente, nós usamos aqui o argumento da dificuldade de que, por ser estabelecimentos privados, poderia dar margem a questionamentos jurídicos se essa proposição passasse, além também do custo que teria isso para o Estado disponibilizando agentes públicos para, onerando os corpos públicos assim, para fazer essa ajuda à população no que pede ser uma intenção nobre do autor. Por isso, nós opinamos aqui pela antirujudiciedade, condicionalidade e ilegalidade desse projeto de lei. Presidente, esse é o meu relatório. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.627, 2016, primeiro turno, que altera as leis nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975 e 14 de 1967, 23 de dezembro de 2003. De autoria, deputado Fábio Avelar, relator, deputado Leonid de Bolsa. Esse projeto pretende autorizar o Poder Executivo a reduzir em até 50% o valor da taxa de segurança pública, decorrente de ato de autoridades policiais, que trata o sub-item 4.8 da tabela D, anexo à citada lei, quando se tratar de veículos destinados não somente às atividades de locação, mas também às atividades de aprendizagem. Além disso, a proposição pretende alterar o inciso terceiro e acrescentar a linha D ao artigo 10 da lei 14.967-2003, a fim de alterar a alíquota do IPVA incidente em relações de veículos destinados a aprendizagem, que passaria de 4% para 1%. E o nosso parecer é pela antiridicidade, inconstitucionalidade e legalidade, já que não aponta aqui medidas compensatórias para perda de receita e a lei de responsabilidade fiscal determina que isso seja apresentado e também o impacto orçamentário. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 4.323-2017, em primeiro turno, proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimule a prática de crime, apologia ao sexo ou ao uso de drogas nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais. De autoria, deputado Fábio Avelar, relator, deputado Bonifácio Mourão. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresenta requerimento para que a proporção seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação para que, em forma escarce, seja permitida a especulação de músicos, como palavras de baixo calão e letras que estimulem a prática de crime, apologia ao sexo ou de drogas e bem realizada em escolas públicas estaduais e se existe regulamentação administrativa que disciplina a realização de eventos nas escolas estaduais. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.020, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Labras, o imóvel que especifica de autoria, deputado Fábio Xerém, relator, deputado Leonidio Bolsa. E o nosso projeto é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, o nosso parecer, aliás, desse projeto na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores deputados, com a prova, permaneço como sincrono. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.188, de 2018, que altera a lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara preservação permanente de interesse comum, imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro, cariocar, brasiliense, da outros providências, a lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, que declara de interesse comum de preservação permanente, imune de corte, o IP amarelo, da outros providências. De autoria, do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. O projeto de lei e análise altera a lei nº 10.883, de 92, e nº 9.743, de 88, declara de preservação permanente de interesse comum, imunes a corte, respectivamente, o pequizeiro e o IP amarelo. O que pretende aqui o governador, e vem explicitando através da sua mensagem, e é procurando aqui facilitar os empreendimentos e criando medidas compensatórias, inclusive descontos no valor a ser recolhido, para que nós possamos permitir os empreendimentos rurais. E, visto o aspecto jurídico formal, esclarecemos a necessidade de uma profunda anada comissão de mérito, que, em fato dos elementos de fato que se dispõem, se mediram em conta justificativa técnica e dono e plausível de forma a cumprir os objetivos previstos na Constituição da República, notadamente, que atribui ao poder público a incumbente proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei aspartica, que coloque em risco a função ecológica, provoque a extinção de espécies ou submeta animais à crueldade. Portanto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria ameneza, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.276, de 2018, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada no município de Perdiz. Deutoria, deputado Bosco, relator, deputado Isauro Calais, na sua ausência, redistribuiu a matéria ao deputado Tadeu Martins Leite, indaga o mesmo sem condições de emitir o seu parecer. Presidente, esse projeto do deputado Bosco, que se encontra presente, projeto importante, por isso concluímos aqui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão, em votação, senhores deputados, com a própria ameneza, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.277, de 2018, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor a mártir Filomena, realizada no município de Arachá. Deutoria, deputado Bosco, relator, deputado Bonifácio Mourão, na sua ausência, redistribua a matéria também ao deputado Tadeu Martins Leite e solicito que emita seu parecer. Esse projeto também do deputado Bosco, nós aqui concluímos também, presidente, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Esse é o meu parecer. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.353, de 2018, que acrescenta o parágrafo 3º, artigo 18, da lei 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre política estadual de recursos hídricos e da outras providências. De autoria, deputado Fábio Avelar, relator, deputado Leonidio Bolsas. Não vislumbramos nenhum óbvio a tramitação desse projeto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.453, de 2018, que altera a lei 20.628, de 17 de janeiro de 2013, incluindo o coral lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado. De autoria, deputado Bosco, relator, deputado Leonidio Bolsas, que, da mesma forma, não vislumbramos aqui nenhum óbvio a tramitação desse projeto, portanto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase de discussão, votação de proposições, dispensa apreciação do plenário da Assembleia, e o projeto de lei 4.994, de 2018, que declara de utilidade pública a associação dos pequenos produtores rurais de Pequizeiro, com sede do município de Campo Azul, de autoria, deputado Paulo Guedes, relator, deputado Leonidio Bolsas. e também o projeto de lei 5.106, de 2018, que declara de utilidade pública a associação protetor dos animais amigos da Mantiqueira, com sede do município de Itanhandu, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que o relator, deputado Bonifácio Mourão, na sua ausência, avoca a relatoria, e apresenta os dois pareceres, e ambos atendendo às exigências legais, portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade de ambos os projetos. Em discussão, os projetos, cada um por sua vez. Em votação, os projetos, os pareceres. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos à terceira fase do ordem do dia, compreendendo a discussão, votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 5.370, de 2018, ao autor. Em votação, o requerimento, cada um por requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprido a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoque os membros para a próxima reunião ordinária, determina a elaboratura da ata e encerra os trabalhos. Aprovado. 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 Aprovado.